Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos O segundo saxofão, César Loja, na primeira voz, Sergio Loja Júlio, na tuba, Oscar Loja. Muito bem. Obrigado, Tocqueio. Um abraço da medicina. Mario Sánchez. Saluditos. O no kau. O no kau. O no kau O no kau. O no kau. os imperiales os imperiales os imperiales estão coçando o sitio imperiales estão coçando o sitio imperiales o o o o o o A Bailar, A Bailar, A Bailar 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 A Bailar